Por ORIGINAL E UNICO PORRA ESSE É O Carmelo or-se é o DJ DSS carralho Esse é o DJ KS porra Mi mama aiii O que que tens? Vai me dizer que tu nunca mamou nin Vai me dizer que tu nunca mamou nin Vai me dizer que tu nunca mamou nin Vai me dizer BMA BMANU Que por momma Desse jeito tá delícia, desse jeito tá gostoso Vou mandar você mamar, vai mamar o bonde todo Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Original e único porra Desse jeito de desejar esse caralho Desse jeito de clarecer o amor Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Desse jeito tá delícia, desse jeito tá gostoso Vou mandar você mamar, vai mamar o bonde todo Vou mandar você mamar, vai mamar o bonde todo Vou mandar você mamar, vai mamar o bonde todo Vou mandar você mamar, vai mamar o bonde todo Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Original e único porra Esse é o DJ DCS caralho Esse é o DJ KS porra O DJ KS porra